Eu quero mostrar pra vocês agora uma mensagem que eu recebi do Carlos Mello. Uma mensagem bem interessante pra todos vocês que estão na expectativa de uma certa motocicleta da Asa de Frango. Presta atenção no que o Carlos Mello me mandou aqui hoje. Fala, tio Chico. Aqui é Carlos Mello, de Praia Grande, litoral de São Paulo. Tudo bem? Tio Chico, eu acabei de receber uma mensagem da Honda. Uma pesquisa, na verdade. Entrei aqui no link que eles me passaram. E é uma pesquisa que pergunta sim ou não pra tais itens e quanto eu pagaria por eles. Então, ali tem controle de tração, painel TFT, controle eletrônico de suspensão, manopla aquecida, banco aquecido, uma série de itens. Aí coloquei sim pra alguns, né? Quase todos ali, porque eram bem interessantes. E coloquei os respectivos valores em cada um. Depois, a próxima tela, ele pergunta, de todos esses itens, quais os cinco principais que eu colocaria? Aí listei também, de um a cinco. E a próxima tela é me perguntando qual o valor máximo que eu pagaria por essa moto, com esses itens. Coloquei o valor. E na sequência, ele pergunta que moto eu tenho, se eu comprei zero, que ano e tudo mais. Enviei a pesquisa, eles agradeceram e fim. Tio Chico, acredito eu que pode ser uma 9NC 750X, aquela que tá lá fora. Já estão, mais ou menos, sondando estes valores aí, os itens que podem vir capados nesta moto. Até o câmbio DCT, eles perguntam ali se você tem vontade ou não de ter. E que valor você pagaria por esse câmbio DCT. Fiquei bem apreensivo pelo fato de a Honda mandar uma pesquisa dessa. E assim, pensando eu, que acredito que esse ano aí, acho que pro final do ano, vem essa NC aí. Porque pra esses itens, parece muito com a NC. Vamos ver, né, tio Chico? O que você acha? Então, pessoal, vocês estão ouvindo aí o que o Carlos disse. Deixa eu colocar agora um outro comentário que ele teve, que eu achei muito interessante. Presta atenção. Ah, tio Chico, só pra caráter de... Não sei se você ficou curioso do valor que eu coloquei. Porque eu poderia, porque eu possivelmente pagaria. Eu coloquei 43 mil, no máximo. Com todos os itens possíveis, eu coloquei lá, 43 mil. Já acho caro. Mas assim, é o preço que eu pagaria, digamos assim. Porque eu acho que se enquadra aí junto com as demais. Não pela potência, mas acho que pela qualidade que a moto já oferece. A gente já tem conhecimento aí que a NC750X, ela é uma moto que, bem ou mal, as pessoas gostando ou não, ela traz bastante benefícios, né? Então, ela consegue equilibrar aí a economia com conforto, com a praticidade, a flexibilidade. Então, eu acho que 43 mil tá muito bem pago. E muito bem pago mesmo. Mas acredito eu que essa moto não venha por menos de 55 mil e beirando aí seus 60. Porque eu acho que ela vai encostar muito, muito na ideia da X, na XHV. Eu acho que ela vai encostar muito na mesma pegada do que essa moto, que é essa Maxi Scooter aí. Por conta das tecnologias embarcadas. Tá bom? Desculpa o tamanho do áudio aí, tio Chico. Grande beijo novamente. Tem mais um áudio aqui que o Carlos me mandou pra gente fechar, que é o seguinte. Ô, tio Chico, quem tem que agradecer é a gente, pelos seus vídeos aí, por todo o ensinamento aí que você passa pra gente. Inclusive, minha NC750X 2018 eu comprei por conta dos seus vídeos. Então, é, te agradeço pra caramba por isso. Já te mandei a mensagem agradecendo. E é isso. Que a moto eu comprei porque você mostrou todos os detalhes que eu precisava ver da moto nos seus vídeos. Inclusive, agora, falando dessa pesquisa da Honda, Sabe qual é o maior problema, tio Chico? São os brasileiros mesmo. Eu acho que, uma coisa que você pensa também, eu sigo muito isso também, porque a culpa é dos brasileiros, porque o brasileiro paga. A gente vê muita mensagem de brasileiro do tipo, ah, quem tem dinheiro paga, quem tem paga, quem não tem chora. Ah, você vê vários comentários na internet desse tipo. Então, assim, a culpa é do brasileiro. Os caras vão pagar esses valores. Se a Honda pedir 65 mil, o cara vai pagar. Então, é mais ou menos isso. Então, é brasileiro que é o culpado, né? Nem a montadora, nem nada. A montadora, ela tá só fazendo aquilo que o brasileiro tá seguindo, né? Então, se o cara paga, ela vai aumentar mesmo. Não tem problema nenhum. É que a Maxi Scooter deles, os caras pediram uma fábula. Hoje, já tá mais de, acho que vai beirando 70 mil. Então, assim, os caras tão pagando? Cara, tocha esse valor neles. Então, o problema do brasileiro é esse. O brasileiro, ele não compra as coisas pensando no benefício. Quando você fala assim, ah, e essa moto aí? Apaguei 80 mil. Ah, pô, essa moto é legal. Ah, paguei 120 mil. Então, pro brasileiro é isso. Ele fala valores, ele não fala benefícios. Isso que dói um pouco no coração e ferra todo mundo, né? O brasileiro é muito de status e esse é um grande problema. Tá bom? Um grande beijo aí, tio Chico. E fica à vontade aí, tá bom? Um grande abraço. Um grande beijo, desculpa. Primeiro, eu quero parabenizar o Carlos Melo pela consciência que ele tem. Muito obrigado, Carlos. Eu pedi autorização pra ele publicar esse áudio e dar o nome dele. Ele me autorizou. Eu quero dar os parabéns ao Carlos. Eu queria tanto que os brasileiros tivessem essa consciência que o Carlos tem. Eu queria tanto que todos os brasileiros tivessem. Todos os brasileiros que consomem moto, carro. Que eles tivessem a consciência que o Carlos tem. Por isso que eu tô colocando o Carlos aqui como um personagem exemplar. Pra que você que tá me assistindo tenha o mesmo senso crítico do Carlos. Pense, reflita, exija, dê valor ao seu dinheiro. Não ache que porque a Ronda tá pedindo um preço que você tem que pagar. E a Ronda, ela tá fazendo uma coisa... São duas coisas muito interessantes que é a Ronda do Brasil. E aqui, novamente, agradeço e mando meu beijo pro Carlos Melo. Muito obrigado, Carlos. Você tá sendo um personagem que... Que você seja exemplo pra os brasileiros. Pra que os brasileiros tenham esse senso crítico que você tem. A todos vocês que receberem pesquisas de qualquer tipo de empresa. Tenham um senso crítico. Tenham bom senso. Dêem valor ao seu dinheiro. E lembrem-se. As empresas, elas nos servem. Nós não servimos as empresas. Elas é que nos servem. Elas têm que nos fornecer o melhor produto pelo melhor preço. E eu quero destacar duas coisas que a Ronda tá fazendo. Uma coisa boa e uma coisa que é... Eu não digo que é ruim, mas é uma coisa pra se... Pra ficar esperta. Pra gente ficar esperto. Nós, consumidores, ficarmos espertos. Primeira coisa que é muito boa é que a Ronda está fazendo pesquisa de mercado. Isso é muito importante pra uma empresa séria. Pra uma empresa que quer se estabelecer... Já estabelecida, claro. Mas uma empresa que quer ter confiabilidade com seus futuros clientes ou clientes. E não só a confiabilidade pros futuros, mas a manutenção dos seus clientes. Da sua carteira de clientes, né? E aí, fazendo esse tipo de pesquisa... Lembrando que o Carlos, ele é cliente Ronda. Ele tem o ANC 750. E eles querem saber o que o cliente Carlos tem a dizer de um modelo novo. E quais os tipos de acessórios, seja de segurança ou não, ele ter interesse. E o que eu... Aí vamos lá pra parte curiosa. Pra gente ficar esperto. A Ronda, ela espertamente, e de forma muito maliciosa, coloca preço em cada acessório. Que em tese, muitos desses acessórios, como controle de tração, ABS, nas duas rodas, são acessórios básicos em diversos países. Essenciais pra que a moto venda. Porque nesses países, a população não aceita mais moto que não tenha controle de tração. E aí a gente fala a partir de uma certa cilindrada, tá? A gente não tá falando de moto de baixa cilindrada. Mas quando a gente fala de moto de média alta, a população já não aceita mais moto sem controle de tração. Já é uma moto que não vale a pena. Então, é uma população, nesses países, que já tem uma noção do que que ela quer e o que que ela tem que exigir pra marca servi-la da melhor forma, com o melhor preço. Então, a Honda aqui no Brasil, pelo fato de nós termos uma população ainda muito subserviente às marcas, e não sabermos o nosso direito, a Honda, ela coloca e precifica cada produto, cada acessório desse, precifica e coloca o que que a gente acha necessário. Primeiro porque ABS é básico, tem que ter, tá na lei inclusive, é legislação, você tem que ter ABS, não se conversa, não se discute. ABS tá fora. Qualquer moto acima de 300 cilindradas, tem que ter ABS, ponto final, não tem conversa. Aí se coloca controle de tração. A Honda tem que colocar controle de tração nessa nova NC750X aqui no Brasil, ou vai em pesa, porque brasileiro é tão trouxa que é capaz de comprar. Mas se não colocar, naufraga. Não vai vender. Mas ainda tenho cá minhas dúvidas que brasileiro é tão trouxa que é capaz de comprar uma nova NC750X pelada, sem controle de tração. O câmbio DCT, pra mim, é uma questão de conforto. Você pode optar pelo câmbio DCT, pagar mais por isso, que eu acho justo, ou não. O câmbio DCT é o Dual Clutch Transmission, tá? É o câmbio de dupla embreagem. Isso aí vai transformar a NC750X numa big scooter maravilhosa, como a XADV. A XADV e a NC750X lá fora tem a mesma mecânica, inclusive esse Dual Clutch Transmission, que é o câmbio DCT. Isso, pra mim, é uma questão de conforto e opcional. Não tem problema. Mas quando a gente fala de todos os outros acessórios citados no áudio, e que eu mostrei pra vocês na pesquisa, eu entendo que, se a Honda não trouxer todos, a moto não é competitiva. Ponto. Acho que a Honda não tem nem o que fazer. Aí, por isso que eu digo, é uma pesquisa maliciosa. Uma pesquisa extremamente maliciosa. Por quê? Se a Honda realmente quisesse trazer uma moto competitiva e valendo o preço, ela não faria esse tipo de questionamento. Ela colocaria outras questões em jogo e não os acessórios, os acessórios competitivos, que hoje, uma moto como a NC750X, ela precisa ter esses acessórios pra competir com as outras. Até porque essa mesma moto, ela, como eu falei num outro vídeo lá, quando ainda, eu achava que ela ia chegar entre 45 e 50 mil. Ela não vai chegar nessa faixa de preço. Ela vai chegar na faixa entre 50 e 60 mil reais. Então, se a gente fizer uma conta, ela vai competir com a Tiger. Ela vai competir com BMW. Ela vai competir com motos de dual purpose, de duplo propósito. E ela não é uma moto de duplo propósito. Ela é uma moto crossover. Ela é uma moto pra rodovia. Ela não é pra fora de estrada. Então, eu acho que fica aqui essa mensagem pra todos vocês que receberem qualquer tipo de pesquisa, sejam exigentes. Porque, baseado nessas pesquisas, as empresas, elas vão tomar decisões. Então, sejam exigentes. Não exijam menos do que vocês acham que devem ter. E peçam o valor que vocês acham justo. E o justo não é o caro.